Como é que é, Jô? Não vou ficar ouvindo, quem sabe, todo mundo nunca viu Indiscreve os sentimentos que nunca sentiu Tardeira sem sentida se nunca sentiu Não vou ficar ouvindo, blá, 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 de quem só roda uma cinta, um mal de ferro Indiscreve os sentimentos que nunca sentiu Tardeira sem sentida se nunca sentiu É preciso viver, pra poder entender Isso acontece, mas se sofreu um barulho na sua cabeça Na sua cabeça Na sua cabeça Na sua cabeça Não vou dormir, não vou curtir, indiscreve o livro encontrou a chave da razão Meu amigo, a verdade não é só isso Seu amigo, a verdade não se escraiu Não vou ficar ouvindo, blá, 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 de quem só roda uma cinta, um mal de ferro E, bedwig, nit pug 1945, seja um mal de ferro De que no portugal, blá, slá, blá, 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 blá Da best louco, hã, blá, 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 sã, blá squaw, blá, 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 blá Na sua cabeça Dizer que é sempre vã Melhor viver do que fingir Divina luta ilusão Desistou, desistou Desistou Na sua cabeça Na sua cabeça Na sua cabeça Na sua cabeça Desistou 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 Vamos aqui Na guitarra John Murari Obrigado.